vou mostrar aqui os cachos de banana aqui encatou os cachos de banana o depósito banana de primeira qualidade mas está aqui para a galera também aqui ainda estou carregando esses cachos de banana aqui vai tudo por caminhão galera madurinha aqui você aqui não passa fome banana madurinha na hora madurinha já para o consumo mas já está pintada aqui a banana beleza galera mostrar aqui o cachorro aqui cachorro aqui cachorro mago feio passarinho comendo banana o negócio aqui tem banana que vai toda no cabo para não arranhar banana mercadoria de primeira qualidade aqui de vaga na bahia do nosso amigo romero é o romerão gente boa da melhor qualidade todos os caminhoneiros gostam de carregar aqui e quer carregar aqui em vaga eu sou o primeiro mas todo gosto de carregar aqui em vaga o nosso amigão romero vou mostrar aqui mostrar aqui já mostrei por dentro aqui galera o anão toda parada aqui amparada aqui pela essa tela aqui que vocês estão vendo e é assim galera o negócio é bem esquematizado aqui só está quente aqui passar aqui debaixo está aqui a fazenda aqui a fazenda aqui e aqui a volta nas caixas de banana madurinha aqui fazer esse vídeo aqui para mostrar a terra da banana é aqui em vaga na bahia essa galera aí caminhoneiro que carrega aí tem que carregar na bahia vaga né banana boa da melhor qualidade banana boa da melhor qualidade aqui em vaga aqui em vaga e vaga muita gente trabalhando ali e vaga 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 vaga grav результат e vaga 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 a água aqui, a banana aqui é o forte a espinha aqui só que não tem nenhuma madura a banana é o forte, viu aqui aqui tira do pé aqui e bota no cabo e vai para o depósito, carrega no trator aqui aí vou mostrar a galera aí o que é o sítio, a fazenda você que só já vai na cidade, aí não sabe mas vai ter o prazer de assistir esse vídeo aqui vim aqui pegada aqui nela, vou mostrar aqui só está novinha aqui mas é isso aí galera, essa pedra aqui está cheia aqui estava dormindo até agora, dormiu sono que eu saí tarde ontem de Aracaju né, fiz umas entregas lá e vim enquanto está carregando ali, estão carregando ali só puxei o ronco beleza e agora estou fazendo esse filme aqui, que estão carregando o caminhão esperando mais uma banana de segunda esperando mais uma banana de segunda é o tempo está bonito aqui, sol arado aqui É isso aí galera, valeu Um abraço aí, Deus que abençoe a todos No nome do Senhor Jesus, amém